Música A audiência pública na Leã abre espaço para órgãos apresentarem ações de enfrentamento à estiagem. Os impactos da estiagem de 2024 já estão sendo sentidos em alguns municípios do Amazonas, em especial nas calhas do Purus, Juruá e Alto Solimões. Segundo a pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil, quando o rio começa a descer a partir de 20 centímetros, já é considerada intensa. Já o rio Solimões, ali na região de Tabatinga, que a gente chama de cabeceira, apresenta descidas mais intensas para esse período, acima de 20 centímetros, e na semana passada até se intensificou, ficando próximo ali de 30. A isso indica uma tendência que nos próximos dias, nas próximas semanas, haverá uma descida mais acentuada nessa calha do Solimões. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, IMPA, Renato Sena, elabora os boletins sobre as bacias hidrográficas do Estado. Ele avalia que a região se encontra em continuidade na estiagem de 2023, pois as chuvas deste ano não foram o suficiente para se recuperar do período seco. A bacia do Solimões, de uma forma geral, tem níveis muito baixos, está experimentando níveis muito baixos de precipitação nesses rios. Ela se apresenta em deficiência desde julho do ano passado, então nós já estamos com quase 14 meses de chuva deficitária sobre as principais bacias da nossa região. Não é uma situação só daqui da cidade de Manaus, é uma situação do Solimões de forma generalizada, e ela se estende pelas bacias da Margem Sul, entrando no estado do Pará, passando por bacia do Abacaxi, ainda aqui no estado do Amazonas, entrando no Tapajós, passando por Xingu. Então não é uma condição localizada, é uma condição generalizada para a região amazônica como um todo. Para compreender e alinhar as ações do poder público para o enfrentamento da estiagem, o deputado comandante Dan reuniu na Assembleia representantes de diversos órgãos. Oportunizar para que todos os que estão envolvidos nas medidas de prevenção, enfim, enfrentamento, possam se posicionar para que nós possamos sair desta audiência pública com uma visão geral, atualizada, e compreendendo os próximos passos a serem adotados. E principalmente, aqui no nosso papel, verificar de que maneira a Assembleia Legislativa pode contribuir com as ações que estão sendo desenvolvidas. Foram convidados para audiência pública todos os órgãos e instituições que fazem parte do Comitê de Enfrentamento à Estiagem, instituído pelo Governo do Estado em julho deste ano. Nesse período, também foi decretado situação de emergência ambiental em 20 municípios. A Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura e o Comando de Policiamento Ambiental apresentaram suas ações durante a audiência. Nós conseguimos 10 mil cestas básicas para os pescadores artesanais. que estiverem nos municípios em situação de emergência com relação à estiagem. Fora isso, nós estamos trabalhando a aquisição de filtros de água, aqueles filtros individuais de carvão ativado. Nós estamos intensificando nossas ações de policiamento ostensivo, preventivo, nas regiões mais críticas, tanto na região metropolitana, como a M070, nas outras estradas próximas e também nós temos nossas operações que estão distribuídas ao longo de todo o Estado. Nas regiões tem mais críticas, onde acontece a maior parte dos índices de queimadas, desmatamentos. O Governo do Estado já iniciou a preparação de ajuda humanitária aos municípios que estão em situação de emergência. Inicialmente serão enviadas 300 toneladas de alimentos para as famílias afetadas. A partir de segunda-feira já começa a chegar nos municípios. E aí nós temos, levando em consideração a dificuldade que já temos em algumas regiões, nós vamos até usar carroça para poder fazer com que esse alimento chegue até essas comunidades. E aí tem embarcações, tem barcos, tem voadeira, carro, nós vamos usar tudo que for possível.